www.violonfacil.com Você já ouviu falar desse site? Já pensou se você pudesse fazer um curso de violão gratuitamente? Eu sei que você já deve ter visto alguém falar sobre isso na internet, mas eu duvido que você já tinha visto esse vídeo. Eu sou o Daniel Darezo e estou ansioso para começarmos na nossa primeira aula de violão. Mas eu não estou falando de um curso de violão qualquer. Eu estou falando de um curso gratuito, com apostila, em formato de PDF e videoaulas, além de receber dicas pelo WhatsApp, se desejar. E se você pudesse fazer tudo isso agora mesmo, pelo celular ou computador? Você pode estar se perguntando, seria ótimo, eu quero aprender a tocar violão, mas como começar agora? Eu vou te dar a melhor dica do dia. Você pode seguir o passo a passo do nosso curso de violão express online. Para começar a aprender agora mesmo, basta clicar no link que deixamos abaixo, acima ou do lado desse post. Afinal de contas, não sabemos em qual dispositivo você pode estar acessando esse vídeo, mas se ler com atenção, verá o link aí na página. Caso esteja vendo esse vídeo na tela de um computador e quiser estudar pelo celular, pode dar pausa nesse vídeo agora mesmo e acessar esse QR Code. Lá você verá os conteúdos com as aulas explicativas de violão, de forma simples, descomplicada, orientações de como aprender violão, e tudo isso pela internet e na palma da sua mão. Videoaulas passo a passo, para não ter dúvidas das atividades que deve executar. Novidades semanais com aulas de violão, dicas e cifras para você evoluir no instrumento, acesso ao aplicativo, para você estudar o conteúdo de onde estiver e melhorar a cada dia, utilizando o metrônomo e aprendendo novas técnicas. Vai poder acessar os grupos de estudos, recebendo dicas pelo WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram e muito mais. Transparência e resultados, da melhor forma para você aprender os seus primeiros passos no violão gratuitamente. Acabei de liberar 8 videoaulas e uma apostila altamente didática para você acessar agora mesmo. Não deixa para depois. A melhor metodologia de violão ao seu alcance. E se você já toca violão, poderá melhorar ainda mais a sua percepção com as nossas aulas e dicas semanais. Aprender músicas, lançamentos, treinando menos de uma hora por dia. Agora o conhecimento musical está na palma da sua mão. Ah, e não esquece de compartilhar esse vídeo, hein? Assim como esse conteúdo chegou até você, Agora você pode ajudar muita gente a aprender de forma gratuita, rápida e descomplicada. Agora só depende de você e da sua índole. Deixe seu comentário aí agora, compartilhe e vem tocar violão com a gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí